2 ovos inteiros, batata doce amassada e cozida, tomate picado, pimentão verde picado, misture bem. Adicione mussarela ralada, pimenta, sal, orégano, misture. Você vai usar uma frigideira antiaderente e colocar um pouco de manteiga. Vamos colocar nossa receita na frigideira. Vamos acomodar. E agora é só deixar cozinhar por alguns minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho